Niu Moreno Niu Moreno Niu Moreno Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê cansando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, há muitas voltas que o mundo dá Há, há muitas voltas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cerveja e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Nil Moreno! Nil, meu filho Como é que está a mesma agenda de shows Além dessa quarta-feira Essa manhã linda Que a gente está aqui cantando muito Tocando muito aqui Além de hoje você vai tocar onde? Sexta-feira estaremos lá no Bar do Elon Lá no Veiralves Fazendo aí todos os ritmos A partir de que horas? A partir das 22 horas Estaremos lá, beleza? Todo mundo convidado, hein? Chega junto E estamos abertos aí para ir para os municípios, hein gente? Entrem em contato aí com a gente Que a gente quer tocar na cidade de vocês Municípios e festas particulares Toda vez que eles dizem festa particular Mas peraí, é festa particular A gente não pode ir então? Pode ir que se for convidado Não, as pessoas que podem formar o grupo, né? E convidar a gente A gente vai lá animar a festa Tem vários amigos que fazem isso Calona Em vez de eu querer ir para a festa dos outros Eu faço minha própria festa Isso, com certeza E a gente vai lá e anima a festa Ótimo Telefone para contato é o 99155-4552 252 Olha, está errado o número aqui, hein? É 4252 99155-4252 E as redes sociais? Instagram É, Instagram, não lembro aqui Mas é arroba Nil Moreno Acho que é isso É arroba Nil Moreno E o Facebook? E o Face é Nil Moreno Moreno Com dois L Nil Moreno Moreno no Facebook E o Instagram Ele não lembra Eu acho que é arroba Nil Nil Moreno Arroba Nil Moreno Vamos lá, diretor Para entregar agora o quê? Diz aí para mim A gente ainda tem Olha, a gente tem Você que está avando Avanquetes Venham para cá Venham para cá Venham para cá Venham para cá Ficam sempre aqui perto de mim, tá? Vocês podem ficar aqui perto de mim o tempo todo Aqui, mais para cá Isso, vem para cá Isso, vem Vem, vem Vem para cá Você que estava acompanhando o programa da comunidade Viu que eu estava falando sempre dessa promoção do Avancar Ouviu que a gente também tinha vouchers de mil reais A gente vai entregar quantos vouchers agora? O primeiro, né? Vamos começar Entrega o primeiro Cadê os vouchers de mil reais? Ali já está ali, desesperado ali Acho que preenchendo, viu, diretor? Quem ganhou mil reais aí? Levanta a mão Vem para cá Vem para cá Vem para cá Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir São cinco ganhadores E só vieram três Ok Só tem vocês três Só Um momento ou só? Como é teu nome? Vem para cá Vem para cá Vem para cá Pronto Fica aí bonitinho, tá? Isso Tá linda Isso que importa, tá? Eu quero uma alcança dessa Cidney ganhou mil reais Mil reais Cidney é funcionário público? Funcionário público, PM Se socorre Polícia Militar Polícia Militar, gente Olha, pensa numa profissão Que eu admiro Olha, eu vou até fazer referência aqui para o Cidney, viu? Porque, meu irmão Enquanto sair para a rua A gente, enquanto corre do bandido Eles correm para cima dele Não é fácil não, né, Cidney? É verdade E você estava comprando o que? O que você comprou para participar da promoção? Eu fiz várias compras, né? Inclusive, o cartão é muito bom para o servidor público Um dos melhores cartões que tem ajudado É o melhor, né? É Não só o policial militar Mas o servidor público de modo geral Qualquer servidor público estadual Pode ter um cartão Avancar É só solicitar Se você ainda não tem o seu Pode ir lá na sede do Avancar Que fica no centro da cidade Na 24 de maio E solicitar o seu cartão Avancar Porque qualquer um do servidor pode ter Ganhou mil reais o Cidney Você é o? Baldomero 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 trabalha onde, Baldomero? Também é militar Também é militar? Yes! Ganhou mil reais Mil reais Comprou o quê? Várias coisas Tudo, né? Tem carro? Não Não tem carro? Comprou o supermercado? Roubaram o teu carro? Ah, não Ah Tu tem carro? Não Quer ganhar um também, né? Não é Parece comigo quando peço o bolo, né? Dos outros Tá ganhando mil reais Também quero ganhar um carro Quando tiver promoção de carro A gente avisa, tá bom? E Comprou a farmácia Supermercado Supermercado Só faz o rancho Só faz o rancho Quem tem carro Faz o rancho E põe gasolina Porque o que importa é A gente ter comida E não ficar no prego Isso é o que importa, né? Parabéns, viu? E você é o João João Bosco Oxa Que parte que tem nesse bosta É o João Bosco Tu não ia levar pra casa Nosso microfone não, né? João Bosco Gente, pra mim Eu lembro Foi um susto Mágico Quando eu vi Ele tirou do microfone Tá bom, João Comprou o quê, João? Ó O Cristo tá pensando Que ele migongou aqui, viu? Migongou mesmo Ei, João Tu comprou o quê? Comprei várias compras Em vários locais Em Manaus, né? Farmácia Farmácia Supermercado DB Supermercado O DB também aceita A bancada Hoje a gente pode dizer Todas as marcas Não tem problema Não, não, não Não Só pode falar Empório Rodrigues E Veneza Veneza aceita, né? Ah, tá ótimo Vem com quem que tu comprou Deixa pra lá O que mais que tu comprou Farmácia? É, medicação também Na farmácia, né? Pra também comprar, né? Também comprar Tem senhora, sua senhora Tem esposa, mulher, alguma coisa? Tem esposa e filha O esposo e o filho Também pode se arrumar Lá na Gata Pintada Que a Gata Pintada Também vai entregar daqui a pouco, viu? Obrigada, viu? Pra vocês Muito obrigada Eles ganharam os vouchers São cinco vouchers Os outros dois A gente vai dar um jeito de entregar Porque eles não vieram Mas os vouchers de mil reais Já estão entregues aqui Tinha uma outra aqui também Uma outra policial militar Que levou o bolo pra casa Também veio buscar aqui Pessoal da Polícia Militar Sabe que pode ter o Alvancar também A hora que quiser Que o Alvancar tá aí Pra isso mesmo O Alvancar é um cartão De antecipação salarial 20% dos seus salários São antecipados Todos os meses Não tem juros Não tem nada disso, não Você pode contar com esse dinheiro Sempre pra poder participar O que mais que tem, amor? Aqui Pronto Nil Cadê o Nil? Tá aí, Nil? Você está entre nós, tá? Vamos cantar, então Obrigada, os meninos Ficam aqui, viu? Vamos lá Toca aí, Nil Bebi Se duvidar Eu futo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Uxi Se duvidar Eu futo de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação Eu tô numa relação Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Eu bebi Eu bebi Eu tô numa relação Fala aqui com a minha mão 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 Hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Tem um monte de gente pedindo música aqui também. A Lili pediu uma música. Lili, esqueci qual foi a música que tu pediu, viu, Lili? Lili que tá aqui na recepção. Qual foi a música que tu pediu, Lili? Traz pra mim aqui a música. Já cantaram Despacitos. Ok, já cantaram, né? Vocês já cantaram Despacitos? Ah, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Traga a letra, por favor. Tá bom? Ok. Vamos lá. Cadê as avanquetes? Avanquetes, me sigam. Venho aqui. Todo mundo nessa avanquete. linda. Traz o cartão e traz a Agatha Joias. E também eu quero chamar aqui a Mayra, mama. Mayra. Mayra, e adorei Rães. Vem cá, Rães. Gente, esse é o Rães. Tudo bom, Rães? Adorei, Rães. Quem não viu ainda a propaganda? Todo mundo já viu a propaganda, né? Lá do salão da Gata Pintada, né? Vem cá, vai cá. E a gente tem aqui os... Aham, aham. Nós temos aqui a Agatha Semi Joias. Se foram duas premiações? Isso. Só que eles não puderam vir, mas aí a gente vai aguardar eles na empresa, no Avancá, para eles receberam o presidente. Rua 24 de Maio, Edifício Barrela, número 399. Edifício Barrela, número 399. Também é nesse endereço que você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode buscar o cartão. Quem é servidor público que ainda não tem o cartão Avancá pode ir lá no Edifício Barrela, na Rua 24 de Maio, para poder pegar o cartão, não é isso? Isso mesmo. Ou ligar nos números 0800-046-4620. 0800-046-4620. 0800-046-4620. Ok. Agatha Semi Joias. Rans, minha filha, está fazendo muito cabelo lá? Rans. Do Avancá, de lá no Gata Pintada. Diz o endereço do Gata Pintada. É Rua 26, número 1014, Parque 10, bem na frente do Lanche do Castelo, não tem errado. Tu vai comer lá no Lanche do Castelo, depois vai lá no... Vai lá no Gata Pintada. Diz quais são as promoções da semana lá no Gata Pintada. Nós temos manicure e pedicure de R$20,00, escova de R$30,00. Nós estamos agora fazendo promoção para mechas. Quem quer ficar loura, gente, vamos lá no Gata Pintada, que além de tudo você ainda toma um caldinho de feijão, um leitinho de onça. Esse leitinho de onça, minha gente, o que é aquilo, gente? Todo mundo conhece. Eu vou lá só para tomar esse leite de onça e o caldinho de feijão. Nem faça a unha, né? É uma coisa, olha. Quando faz o cabelo, né? Quando faz o cabelo, que eu adoro o Rans. Adorei o Rans. Olha só, gente, e a Gata Pintada foram quantos prêmios, Mayra? Foram dois pacotes completos para um dia de beleza, gente. Vai ser uma transformação. Os ganhadores da Gata Pintada vieram? Também não vieram, mas a gente vai entregar, tá? Os ganhadores da Gata Pintada não vieram, mas a gente depois vai dar um jeito de entregar o voucher também lá no endereço do edifício Barrela, na 24 de maio. Obrigada, Mayra. Eu te agradeço por fazer parte dessa promoção. A gente não tinha como deixar de falar de todos os parceiros, independente do ganhador ter vindo ou não, ele vai receber. A gente vai dar um jeito depois de entrar em contato e fazer a entrega. Mas os parceiros tinham que estar aqui nesse dia de festa, né, Mayra? Com certeza. Para a gente é um orgulho muito grande. Ok, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Diretor, qual o telefone? Pegou o telefone, diretor? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, presta atenção que agora a gente tem... Cadê a freada do Ricardo? Tá? Colocou a freada, entendeu? Eu estou ouvindo aqui o retorno, gente. Que amor! Porque o Bruno Fonseca tem uma dica para você que está aí do outro lado. Para o que você está fazendo agora e anota o número que eu vou te dar. 0800-0201-738. 0800-0201-738. É o telefone para você mudar a sua vida e requerer ele. Compre ali o OIT. O que é o OIT? Para que serve o OIT? É o Bruno que vai te contar. Ouve aí. E aí, minha gente? Eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não tem uma relação sexual prazerosa? Se sente constrangido ao responder, né? Mas eu quero falar agora com homens e mulheres. Eu vou te apresentar a solução. Essa aqui, ó. É a maca peruana com guaraná da OIT. Pode ficar tranquilo que a maca peruana não é um remédio. É um suplemento vitamínico que é totalmente natural. Por isso, não tem contra-indicações. Qualquer pessoa pode tomar. A maca peruana com guaraná está ainda melhor pra te ajudar a resgatar sua vida sexual hoje mesmo. Aí, ó. No conforto da sua casa. Ligue agora mesmo e volte a ser feliz. A OIT foi buscar a maca peruana lá nos Andes peruanos. A raiz que já é usada há milênios. E é sucesso, eu disse, sucesso entre astros e celebridades mundialmente conhecida por suas propriedades afrodisíacas. Ligue agora mesmo o 0800 020 1738 e peça sua maca peruana com guaraná da OIT e resgate a sua vida sexual. Afaste todo o estresse e aquele cansaço com esse poderoso dilatador totalmente natural. Atenção homens, está na hora de voltar a ter uma ereção rígida. Combata a ejaculação precoce. Volte a ter uma relação prazerosa com a maca peruana do Guaraná da OIT. Atenção mulheres que estão aí na menopausa, ela irá aumentar a libido sem alterar o nível de testosterona. Ah, e o melhor, não engorda. Ligue 0800 020 1738. Hoje tem promoções. Atenção, tem promoção, hein? As 200 primeiras pessoas que ligarem nos próximos 5 minutos e comprarem o tratamento para 3 meses, ganharão 200 reais em produtos OIT. Está esperando o quê? Preste atenção. Tem desconto no pagamento à vista. No cartão de crédito, parcele em até 10 vezes. No boleto, só daqui para 45 dias. Maca peruana com guaraná. Milênios de motivos pra voltar a ser feliz. E atenção, maca peruana com guaraná não é encontrado em farmácias. É uma exclusividade da OIT. 0800 020 1738 0800 020 1738 é o telefone para você encomendar o seu OIT. E agora chegou o grande momento. Vem pra cá, Liliane Rodrigues. Liliana Rodrigues, vem pra cá. TV lá. TV lá. Tudo bem? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Todo mundo. Olá, Márcia. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Essa premiação, olha, tá todo mundo aqui. Foram cinco fogões, cinco geladeiras. Cada um na sua aqui, cada um na sua geladeira, né? Uma felicidade donada. Como é que foi fazer parte dessa super promoção, Liliana? Na verdade, assim, oportunidade, né? Primeiro de agradecer a todos os clientes, né? Que escolheram a TV lá, uma loja de sua preferência. E pra gente, uma prestação de contas, né? Afinal de contas, a gente participou desse festival de prêmios. E hoje, oficialmente, entregamos aqui cinco geladeiras e cinco fogões. E pra gente, é um sucesso. É um verdadeiro sucesso, né? Sim. Foi a campanha de mães, né? E a gente teve aí essa participação de parceria com a Vancar. E, sem dúvida, a gente veio pra fazer a diferença hoje, né? Com uma atuação de expansão da TV lá. E oficializando essa entrega aqui com muita alegria. Porque tem muita animação aqui, né? A gente é assim, viu? É todo dia isso, tá? Não fica surpresa, não. Porque todo dia é essa alegria toda. E quando tem essa festa assim aqui do lado de fora, é igual churrasco do lado de fora na casa, né? Quando a gente faz churrasco, fica todo mundo animado, né? Kátia, tudo bom, Kátia? Tudo bem, Márcia. A felicidade pra gente tá sendo imensa, né? Essa parceria com a Vancar, quero destacar aqui, que agora com a expansão da TV lá, a gente tem mais lojas e mais pontos da cidade. E com isso, mais opção pra o associado à Vancar aproveitar. E o cartão à Vancar parcela lá na TV lá, não parcela? Então, nós somos a única do segmento que parcela em até quatro vezes sem juros. Então, não perca essa oportunidade. Johnny também tá aqui. Johnny, como é que é participar aí dessa super campanha? É muito gratificante, tá participando da campanha do Avancar de parceria com a TV lá. E vale lembrar, você é cliente de Avancar, na TV lá você é de casa. Muito show, né? Ainda faz aqui o slogan, né? Tá show. Obrigada, viu, gente? Olha, obrigada aqui todos os representantes aqui da TV lá nessa super promoção. E a gente tem aqui os ganhadores das geladeiras. Tudo bem? Olha, você é a? Ingrid. Ingrid levou a geladeira pra casa, Ingrid. Levei, é uma felicidade mesmo. Você é? Rejane. Graças a Deus, obrigada. Rejane, trabalha onde? Eu sou professora. Também comprou o que com o Avancar? É, eu fiz várias compras em supermercado e tive essa oportunidade de ganhar essa promoção do Avancar. Eu acho felicidade é isso, eu fiz várias compras, não foi só uma não. Seu nome? Rosineide Alecrim. Rosineide Alecrim levou também uma geladeira, Rosineide, que legal. E gostei muito. Tem que só, Rosineide, e você? Toda fashion, dançarina? Nada. Não. Você é linda? Obrigada, sou a Franciele. Ganhou a geladeira, que show. Geladeira, minha primeira geladeira. É a tua primeira geladeira? Primeira geladeira. Tem geladeira? Não, ainda não. Agora tem. Não tinha, agora ela tem. Você é a? Edneuze, estou feliz de ter ganhado a geladeira e não largo meu cartão. Trouxe o cartão aqui, minha filha. Olha aqui o cartão, ó. Eu só não posso guardar onde de hoje ela tirou, né? Ela mesma que vai guardar, tá, gente? Não posso pegar, não. Obrigada. Obrigada. Peraí que eu vou ali pro fogão rapidinho. Vou aqui pro fogão. Faltaram dois ganhadores, né? Vocês três vieram aqui. Vocês ganharam juntas? Não. Cada um tem. Faltou ainda dois ganhadores, né? Como é seu nome? Neto. Neto. Que felicidade, Neto. Comprei um fogão há uma semana atrás e acabei de ser sorteado na promoção do Avancar. Vai vender o outro e vai ficar com ele? Sim, obrigado. A gente tem que ficar com esse. Como é teu nome? Claudeniza. Claudeniza tá com fogão novo, velho, em casa. Como é que tá, Claudeniza? Não. Novíssimo. Que tá em casa? Sim. Vai vender esse de casa e vai ficar com esse, tá? Com certeza. Vem saber. Ninguém vai vender nada que ganhou no Avancar, não. Vou logo avisando. Seu nome? Ellen. Ellen, e aí o fogão em casa? Tá novo também. Vai vender o que tá em casa, tá, Ellen? Tá ok. Fica com esse, tá bom? Olha, gente, muita festa, muita alegria. Não acabou não, são 12 horas e 25 minutos agora. Tem mais música. O Neil tá atendendo o pedido do pessoal que tá ligando pra ele. Qual é a música, Neil? Infiel da Marília Mendonça. Não, não, não acredito. Toca, Neil. Infiel da Marília Mendonça. Eu vou cantar também, vou dançar. Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz Se achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Nasce em casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Tô te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traído Me faça esse favor Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Show! Esse dia Um dia especial Muito obrigada a todo mundo da TV lá que tá aqui, viu? Muito obrigada a todos vocês Todo mundo do Avancar que tá aqui Pessoas maravilhosas Lígia, todo mundo Cadê Noberlino aí, meu filho? Noberlino tá escondido Que ele tá com vergonha, né? Cadê Noberlino? Noberlino, tu tá no ar-condicionado, né? Tem que estar aqui pegando calor Gente, todo mundo do Avancar As meninas que vieram aqui Muito obrigada Muito obrigada a todos os parceiros Avancar Qual é a câmera que eu tô? Tô na 3, né? Todos os parceiros Porque eu não sei mais nem Tá? Mas eu não tô perdida não Tô achada, tá? Obrigada, Carlinhos Você que tá aí do outro lado sabe Que pode comprar com o Avancar E que a gente sempre vai ter prêmios pra dar pra você Como forma de agradecer toda essa parceria Todo mundo que confia Acredita nesse cartão de adiantamento salarial São 20% antecipados todos os meses Sem juros Nil, muito obrigada, viu? Por ter aceitado o nosso convite É um prazer Estamos à disposição Aí, sexta-feira estaremos lá no Bar do Elom Ali no Vieira Alves E estamos à disposição aí do pessoal dos municípios Aí que quiserem fazer festa Contem com a gente A gente bota pra cima Telefone, telefone É o 99155-4252 99155-4252 99155-4252 Tem uma saideira Todo mundo aqui no meio Quem tá aí ainda? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá todo mundo Vai lá Pode vir, pode vir A geladeira já é de vocês, tá? Pode desencostar Não tem problema não Vem pra cá, vem Vem, fica aí Só tu, fica quietinho Tu pode vir, vem cá Vem pra cá Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Amanhã tem mais, viu minha gente? Tchau, pessoal! Eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete E eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo, não É melhor mexer com o fígado Do que com o coração E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Que eu tô solteiro de novo Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo